Mais uma vez aqui no município de Cabedelo, aqui ao meu lado está o presidente da colônia de pescadores, que é o nosso querido Lídio. Lídio que já e outras vezes concedeu entrevista ao portal comunicação e agora mais uma vez vai falar a respeito da sua pretensão como pré-candidato a vereador também aqui pelo município de Cabedelo. Lídio, como é que está o desenrolar da campanha com vistas à Câmara Municipal, você como pré-candidato? É um trabalho que vem sendo feito e é um trabalho que eu estou sendo bem aceito, conversando com os colegas, com os pescadores, com os amigos vaqueiros e é um trabalho que tem tudo para dar certo. Já está definido, Lídio, o seu apoio ao pré-candidato a prefeito? Quem é o seu candidato como pré também, claro, nas eleições se aproxima? É, eu estou levantando a bandeira, vestindo a camisa do prefeito Leto Viana, né? É uma pessoa que vai me dar uma oportunidade de eu estar junto e eu estou com ele. Bem, você que tem uma liderança muito grande em todo o município de Cabedelo, mas sobretudo lá na comunidade de Manguinhos, qual a sua mensagem a Manguinhos com relação às propostas que você já vem preparando, já vem elaborando para levar benefício para aquele povo? É, os pescadores, os moradores de Jardimanguinhos, né, é um bairro onde eu nasci, onde eu me criei, todos me conhecem, né, e eu tenho um grande trabalho, um projeto, né, que já está elaborado para ajudar os pescadores do Jardimanguinhos, né, principalmente em busca do seguro defesa do camarão branco dentro do estuário do Rio Paraíba, é, precisamente na cidade de Cabedelo, aqui na região de Itacaruna, onde nós temos muito camarão, né, muito camarão em desenvolvimento, e nós precisamos estar junto com os órgãos competentes, e eu chegando lá como vereador, com certeza a gente vai ter como trazer isso aí.